Marco Guarizo. 3 horas 14 minutos, vamos falar mais uma vez sobre política aqui no Estúdio CBN. Hamilton Bernardi Jr. do União Brasil renunciou ao cargo de prefeito de Pedreira. E é ele quem está em contato com a gente aqui no Estúdio CBN. A gente chama sempre pelo último cargo, então Hamilton, vou chamá-lo de prefeito. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Marco, tudo bem? Estamos aqui, feliz em falar com você, dar as notícias aí, que eu renunciei no mandato. Está louco, prefeito? Não, não estou, não. A região nossa precisa de um deputado, precisa de alguém que atue, alguém que trabalhe pela região. Eu orei muito, viu, Marcos, para tomar essa decisão. Todo dia eu oro e peço a Deus que me dê sabedoria para tomar as decisões corretas. E estava nessa indefinição. Teve algumas coisas que fizeram eu definir muito isso, sabe, Marcos? Uma delas, o Edmir Chedi já tinha me convidado, tinha falado, mas eu tive uma ligação do Jesus Chedi. O Jesus está lá com em torno de 80% de aprovação no município. Tem uma história, uma vida. A gente fala, Hamilton, sai, você é meu candidato, nós vamos ganhar essa eleição. Acabou me motivando muito. Isso foi fundamental na minha decisão. Teve um outro fato também, o governador Rodrigo Garcia ligou, marcou uma reunião, conversamos, deu apoio para a região, para já começar a solicitar algumas questões. Falou, Hamilton, você sempre trabalhou, foi presidente da região metropolitana de Campinas duas vezes, você fez trabalhos regionais, nós precisamos de alguém na região e você é o nome nosso. Nós, sabe, com essa Rodrigo, Edmir, Jesus, eu não tinha como falar, não. E também porque eu acredito que você muito, não estou sendo arrogante, não, mas você é muito importante para a região, sabe? Nós vamos conseguir fazer muito mais, vai dar um deputado atuando, deputado trabalhando, nós vamos estar lá no dia a dia. Tenho certeza que nós vamos conseguir ter essa ação. E algumas outras questões. As pessoas falam, ah, Milton, você é... A pessoa ainda fala prefeito, agora o outro fala deputado, você foi funcionário do Banco Central, ah, você foi secretário de Finanças, você conhece, ah, você deu aula na PUC, trabalhou no governo Montoro, trabalhou no governo de Estado. Mas o que eu acho, Guarizzo, é que o mais importante são os cinco mandatos que eu tive. Alguém que teve cinco mandatos numa mesma cidade, sabe? Isso mostra algumas questões. Primeiro, que a população conhece a gente, sabe? E se a história, o dia a dia, a vida, não é algo alguém que apareceu hoje, pôs duas, falou duas coisas na internet, Guarizzo, e aí sai candidato, as pessoas passam gostando. Tem uma história de vida. E mesmo o concurso, que é importante, que é difícil, mas a minha maior honra é ter sido cinco vezes, cinco mandatos de prefeito no município de Pedreira. Na minha cidade, onde as pessoas me conhecem, sabem minha história, sabem minha família, sabem o meu dia a dia. E uma diferença que é ter um deputado prefeito. Um deputado, a gente escuta, vou dar alguns exemplos aí, Guarizzo. Ah, o homem mora na cidade, o homem não mora em Brasília, vou ajudar. Mas a primeira votação que tem, que é para ajudar o município, acaba votando contra o município. Começa a fazer leis que aumentam as despesas do município. E com cinco mandatos, ficou incorporado a vida do prefeito, do dia a dia, sabe? Na minha formação, de você poder estar trabalhando para os municípios, para os cidadãos, sabe? Você, problema de saúde, você tem... Quantos problemas de saúde nós tivemos? Tivemos, graças a Deus, nossa saúde está muito bem avaliada na cidade. Fizemos um projeto médico de família muito grande. Então, quantos problemas o cidadão tem no dia a dia? E que alguém que passou pelo cargo de prefeito tenha essa visão. O prefeito fala de saúde, fala de educação, fala de segurança, fala de finanças, fala de economia, fala de atração de empresas. Acaba tendo uma vivência macro e junto da população para poder trazer. Eu acho que isso no meu currículo me credencia para poder estar defendendo a região. Por isso, eu tive coragem, não é fácil. Mandato eleito, situação cômoda. Eu estava numa situação, olha, no quinto mandato, já conhece, já sabe, já viveu. Não é um Hamilton. Qualquer um, depois de cinco mandatos, você acaba tendo uma experiência. E estava uma situação, sai de uma situação cômoda, entra para uma disputa, entra para uma candidatura, como disse alguns amigos do prefeito. Ah, você está louco. Eu falo, não, não. Nas minhas orações deu isso, os apoios foram fundamentais, vamos para a luta. Coragem não me falta e nós vamos estar trabalhando aí a decisão da população. Estou muito feliz, porque antes de tomar uma decisão dessa e depois, Mar, é diferente. Porque depois, na hora que você sai, você fala, olha, as pessoas vão... Mas estou muito feliz. Estive hoje com o Fábio Polidoro, lá na Ponte Preta, que é meu vice. Estive com o Toninho Gazzaroli, que foi a prefeita. Graças a Deus, Deus deu muitos vistas interessantes para mim, sabe, o Boiadeiro, o Toninho Gazzaroli, o Fábio, que são pessoas que mantivem relação e amizade até hoje. Então, você, o político geralmente briga, faz as pessoas que estiveram junto comigo, até hoje eu tenho essa relação e essa amizade. Isso me credencia, isso deixa eu muito feliz para fazer um trabalho desse. Sei que não é fácil, sei que não é fácil, mas vontade não vai faltar. Eu acho que eu tenho esse currículo e vou estar apresentando para a população. Espero poder ter uma certeza absoluta que não vai ter um deputado que tenha feito tanto para a região como eu. Por quê? Eu vou ficar dia e noite trabalhando, como sempre fiz na minha vida na prefeitura, para que o nosso mandato atenda a população. Então, é esse o momento, tive essa coragem. Acho que poucos prefeitos no estado de São Paulo fizeram isso, viu? Não tinha... Eu não conheço nenhum prefeito que tenha renunciado... Exato, exatamente essa a pergunta que eu quero fazer. Porque se a gente vê o geral, o movimento geral da política, é o seguinte. Deputados acabam saindo do cargo para se tornar prefeitos, né? E o senhor fez o contrário, né? Eu queria saber como é que a população de Pedreira recebeu isso. Olha, era algo que eu tinha... A população está orgulhosa, sabe? Pedreira não é uma cidade grande. Nossa região, eu acho que a região do Circuito das Águas, região Bragantina, nunca teve um deputado da região, que é oriundo de lá, sabe? Federal. Tevemos o estadual Edmir, Chedi, mas federal, acho que nós nunca tivemos. E eu estou sentindo, assim, no dia a dia, que estão muito orgulhosos de ter um deputado para poder ir trabalhando para a região. Então, eu estou feliz disso. Tenho recebido muitas pessoas. Olha, saia, boa sorte, Deus te proteja. Eu acho que é esse sentimento que está vigorando, né? As pessoas não estão... Olha, saiu o prefeito com cinco mandatos. Acho que até alguns falam, não aguenta mais. É tanto tempo o prefeito, que acho que está até incorporado no nome, viu, Guariz? Quando eu era secretário de Finanças de Campinas, o pessoal me chamava de secretário. Mas, fora isso, as pessoas me chamam... Então, todo esse tempo aí, eu acredito que estou muito feliz com a recepção. E uma coisa na vida, antes de você renunciar, é uma coisa. Depois que você renuncia, é diferente. As pessoas já renunciaram. E, para mim, estou muito feliz com toda a recepção. Alegria de ter um vice como o Fábio, parceiro. Já está muito experiente, vai tocar bem a administração. O Fábio está há cinco anos junto comigo lá na prefeitura. Nesses dois últimos mandatos, o meu, tenho certeza que vai dar tudo certo. Eu oro muito. Não vou ficar falando aqui de Deus para o que... Se Deus falou para mim sair, para mim sair, porque Ele quer, eu não sei. Mas, no meu entendimento, espero ter sabedoria. Oro todo dia para isso. Para que, se Deus pediu para a gente sair, qual a missão, qual o papel, Ele que vai estar definindo para nós aí, Marcos. Mas eu tenho que ter coragem. Abraão, quando saiu da parentela dele, também não sabia o que ia encontrar. Moisés, quando voltou para o Egito, também não sabia. O que vai ser, eu não sei, mas eu confio, sei que vai dar certo. E as perspectivas e a alegria estão muito grandes nesses dias aqui que eu retirei, que eu saí do mandato. Porque parece que está dando tudo certo, sabe? O Fábio está indo bem, a população apoiando. Graças a Deus. A coragem que tivemos aí de se renunciar, né? É, então, e vai concorrer? O senhor falou já, citou duas ou três vezes na entrevista, que foi secretário de Finanças de Campinas. Claro que o senhor é do União Brasil. O ex-prefeito de Campinas, Jonas Donizete, é do PSB. Mas vocês já foram parceiros políticos. Não existe só uma vaga para deputado federal, como existe, por exemplo, uma para prefeito. Em cada cidade. Como é que o senhor vê essa concorrência aí com o Jonas Donizete, com quem o senhor já trabalhou? Não, eu acho que a minha relação é boa. Eu liguei para ele contando. Cada um vai ter o seu caminho. O Jonas tem uma história em Campinas. Estava preiteando algumas questões. Eu atuo mais numa região. O Jonas atua mais em outra. Eu estou no União. Ele está no PSB. Acho que, sabe, cada um tem o maior respeito pelo Jonas. Mas cada um vai estar no seu caminho aí, buscando. Ele tem pretensões de ser vice, está trabalhando para isso. Cada um vai estar no seu caminho aí. E que Deus nos proteja. E essa questão partidária, prefeito Hamilton Bernardes, a gente está vendo o União Brasil. A senadora Simone Tebet falou agora há pouco, na verdade com o Flávio Paradela de manhã, mas a gente repetiu a entrevista agora à tarde, falando de uma união em torno de... Que não seria a terceira via, né? Ela chamou de única via. O União Brasil como é que fica? Está esperando o ex-ministro Tarcísio sair para governador? A campanha presidencial? Como que o senhor tem visto o movimento do seu partido? O União Brasil vai para... Governador vai estar apoiando o Rodrigo, né? O Rodrigo Garcia, eu acho, na minha avaliação, a pessoa mais preparada hoje para governar o Estado de São Paulo. Vou falar algo que... Ele tem uma história. Acho que ele merece ter o momento dele aí, o mandato de quatro anos. Muito trabalhador, muito dedicado. Vou falar uma coisa que você vai ficar abismado. Eu acho que o meu jeito... Estou falando por ser mais velho até. O jeito do Rodrigo, até o jeito do Tarcísio, que você citou, é jeito meio parecido. Nós somos muito de trabalhar e menos de mídia, menos de falar. Eu até acredito na mídia. Mídia estruturada, como vocês, alguém que... Agora, se entra algo, o cara fica postando coisa, fake news, esse tipo de coisa. Eu acredito muito naquela mídia que tem uma credibilidade por detrás. E nós não somos muito, nós somos de trabalhar. Somos de nos dedicarmos, fazer, de dar resultado para a população. Essa foi a nossa vida todo esse período. Você não vai ver o dia inteiro na manchete, mas você vai ver o dia inteiro trabalhando pela população. Essa é a diferença nossa. E vou falar uma coisa para você. Eu fico até... O Tarcísio vem vindo aí. Eu, sabe, vou falar algo para você. Você está louco, Hamilton? Eu não estou, mas eu vou fazer uma proposta aqui para você. Acho que até o Tarcísio seria um nome excelente para o Senado. O Senado precisa ter pessoas como ele. Então, Rodrigo, governador. Ah, mas não vai dar certo, tem o Bolsonaro, tem aqui a terceira via. Mas aí você vai. O tempo vai estar dizendo aí, que eu acho que nós precisamos estar pensando no Brasil, no Estado, as questões acima, e estar somando força de quem está com vontade para fazer o melhor. Nós não temos tantos quadros. Eu vou falar da Prefeitura de Pedreiro. Eu tenho dificuldade para ter secretários, pessoas competentes, pessoas dedicadas, sabe? E nós precisamos ter essas pessoas, não podemos perder os quadros. O nosso candidato a governador é o Rodrigo Garcia, mas eu acho que nós temos que estar somando, trazendo, para que... E ter mais união, ter... A gente tem muita briga, muito... Não é o meu perfil isso. Você não vai ver eu estar falando mal das pessoas. Você vai ver eu estar trabalhando, para estar somando, trazendo, aproveitando o potencial de cada um. Tive a alegria de ter trabalhado ali com... Está certo? Ter trabalhado com... Sabe? Gostaria muito de ter o álcool no nosso campo. Trabalhei com o álcool, trabalhei com o Marcio. São pessoas que eu tenho respeito por eles. Então, estão várias pessoas. E não é fácil você formar um quadro com a Ariso. Um quadro demora tempo. Sabe? Você pega uma pessoa dessa... Estamos falando... O Tarcígio foi da Dilma. O Tarcígio foi do Taco Bolsonaro. É competente. Mas eu acho que é um nome excelente para estar defendendo o Estado de São Paulo como senador. Eu acho que se a gente somar, para que nós vamos perder um quadro desse? Eu gostaria... Na minha campanha, você vai ver o seguinte. Eu sou alguém que vai estar somando, que vai estar aglutinando. Está certo? Alguém que tem experiência e que aproveita o potencial dos outros. Cheguei a ser candidato único uma vez. Porque tem muito a fazer. Tem muita tarefa. Tem muita coisa para nós fazermos, Guariz. Certo. Os desafios são muitos. Eu não quero ficar brigando, não. Eu quero estar somando o que eu puder trazer. E essa proposta minha... Não é a proposta do partido, mas... E quero aproveitar a experiência. Você vai pegar um médico. Você vai num médico, Guariz. Você vai num médico. O que você tem um pouco é... Minha filha é médica. Sim. Ela está fazendo o segundo ano de residência. Ela... Hoje, ela está muito mais preparada do que quando saiu na faculdade. Estou com muito orgulho dela. Mas é... Por isso, pegar pessoas aí, cargos assim, como governador, senador, deputado federal, alguém que já mostrou uma experiência. Eu acredito muito nisso, que a pessoa passe uma fase. Para ser titular, tem que ter sido juvenil. Está certo. Tem que ter mostrado uma história, né? Sim. Prefeito... Prefeito Hamilton Bernard Jr., a gente está em cima da hora aqui. Quero agradecer o ex-prefeito de Pedreira, né? Agora saindo do cargo para se tornar candidato a deputado federal. Obrigado pela atenção, prefeito. Um abraço. Boa tarde. Um abraço aí, Guariz. Tudo de bom. Obrigado aí. Um abraço a todos. São três horas, vinte e nove minutos, quase virando o relógio. Então, um abraço a todos. Um abraço a todos. Tchau.